Andou aqui por toda a obra, viu as instalações, o que o presidente tem a declarar a respeito desse importante instrumento que valoriza ainda mais o povo de Cajazeiras através do seu poder legislativo. Inicialmente, cumprimentando a toda a sociedade cajazeirense através da Difusora 1, o presidente Heriberto Maciel me convidou para conhecer as instalações que estão ainda em construção da futura Câmara Municipal de Cajazeiras. Achei, presidente, uma obra bastante expressiva que se coaduna com a grandeza do município de Cajazeiras e haverá aqui de abrigar todos os legítimos representantes deste município. É uma obra que foi ou está sendo construída com recursos próprios, o presidente teve o cuidado de procurar o Tribunal de Contas para tirar suas dúvidas e a obra está aqui já em fase final de conclusão. E acredito que a sociedade haverá de reconhecer o seu legado, porque é através das ações que nós deixamos registrada a nossa história. O presidente Heriberto aqui apresentando as instalações da nova Câmara Municipal de Cajazeiras. O presidente pode falar um pouco mais para Cajazeiras a respeito dessa obra tão importante que valoriza a população cajazeirense através do seu poder representante, o poder legislativo. Presidente Heriberto. Primeiramente, desejar bom dia a todos da Difusora 1, a você, Ian, ao nosso presidente, doutor Nando Nunes. É com muita alegria, é com muita alegria que a gente trouxe aqui para mostrar o trabalho que a gente vinha executando desde o mandato de presidente daquele poder legislativo, mostrando que quando você trabalha com transparência, com zelo, com recurso público, com certeza os investimentos podem acontecer. E era um projeto, presidente, de a gente fazer essa construção, já porque Cajazeiras merecia uma nova instalação da sede da Câmara Municipal. E eu tive esse cuidado, esse zelo, me planejei, trabalhei em cima disso. E hoje a gente está vendo uma instalação, uma área de mais de 4.700 metros de área quadrada, construído mil metros de área quadrada, dando todo o aconchego para os parlamentares aqui que vai estar nessa Casa Legislativa, como também a população, que é mais importante. Então, Cajazeiras, quem ganha com isso? É a população de Cajazeiras que está recebendo esse empreendimento tão importante numa gestão onde você vê que é difícil você fazer um trabalho dessa magnitude com recurso de uma Câmara Municipal. Eu fiquei até feliz ontem, quando eu vi o presidente recebendo o título de cidadão de Bom Jesus, onde também fizeram uma reforma na sede da Câmara Municipal de Bom Jesus. Mostra também o respeito, o zelo com o erário público. E Cajazeiras não é diferente. Eu fiz esse cuidado, esse zelo, para que a gente pudesse fazer esse grande investimento na cidade de Cajazeiras e entregar à sociedade de Cajazeiras, primeiro, no poder legislativo, uma das câmaras mais bonitas do estado da Paraíba.